Gente, tudo bem? Olha, eu tô suada, eu comecei esse vídeo suado pra vocês. Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, então deixa o like nesse vlog bem legal, comenta aqui embaixo. E gente, eu vou lembrar vocês aqui, que tá acontecendo aqui nesse canal. Sorteios, gente, é... presentinhos, na verdade, pra vocês, né? Com o canal da Mulher Vida Real, vou deixar linkado aqui. Mas pra participar do sorteio, vocês tem que ir lá no canal da Mulher Vida Real, hashtag Vim pela Rafa. Mesmo, gente, que vocês já fez isso um milhão de vez, vai lá no canal dela. Eu vou deixar o último vídeo que ela colocou no canal, é recente, tá? Então, vamos lá dar uma força pra ela, ajudar ela a bater mil inscritos, ou mais inscritos, gente. Assim que ela bater uma meta lá, a gente vai fazer o sorteio das panelas tramontinas, gente. Das panelas boas, é vermelha, é de teflon, né? Então, eu super recomendo vocês concorrer esse jogo de panela. E lembrando que eu tenho várias outras parcerias aqui no canal, né? Tá tudo linkado aqui pra vocês conhecerem os canais, tá, gente? Vão lá ajudar elas e ajudar eu também. E se você quer parceria pro seu canal, me chama lá no Instagram, com o meu link, tá tudo aqui. E, gente, a parceria aqui com o meu canal dá super certo, tá bom? Então, eu vou lá conversar comigo. Bom, gente, o que eu tô fazendo? Acabei de chegar no mercado. Eu não gravei lá, né? Porque tá com calor, o calor até desanima a gente, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Cuidado esse garfo, Maria. Vamos lá, daqui. Aham, cuidado, é perigoso. As compras de mercado que a gente fez aqui, tá? É o comprinho básico que tá faltando, né? Que eu queria comprar. Não, filha. É, minha esposa tá fazendo pastel e a Maria tá fazendo a festa. Dá licença, você quer ir pra comer, não? Tá bom? Oi, mãe. Oi. Aí, vamos virar assim. Mamãe. Queimou. Aí, eu tô fazendo tudo pequenininho, assim, no jeito que eu queria, gente. E de noite eu quero fazer de carne. Agora eu tô fazendo de queijo. Não, não mexe. E vou tirar essa aqui, já que, ó, derrubo no chão, isso aqui quebra tudo daí. Imagina. Não, filhota. Não pode comer. Ah, você está comendo a massa. Vamos fechar aqui, antes que o mosquito venha, vai se tornar no queijo, né? Gente, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui atrás são compras de mercado, tá? Deixa eu ver. Acho que é a primeira compra. Assim, comprinha, sabe? Que a gente faz aqui nessa casa. Olha só com a linha. Eu já mostrei lá no Instagram, gente. Mas eu resolvi gravar. Não ia gravar, mas eu resolvi gravar. Não ia gravar. Ó. Gente, então, ó, tem um maracujá. Dois maracujá que eu comprei só. Por quê, gente? Porque eu comprei bastante laranja. Então, né? Eu gosto de fazer suco natural. Mastermatch, ó. É bom, né, papai? Ó. É... Essa bolacha, ó. Eu nem estava vendo. Minha esposa que me mostrou. Eu sou louca por causa dessa bolacha. Aqui no canal tem, como fala? Torta de óleo. Gente, se vocês quiserem, é só procurar aqui. Tem bastante visualização, ó. É... Trident. Queijo, que minha esposa já usou. Macarrão, ó. É... Mamão. Esse eu não sei o nome de mamão, gente. Essa melancia custou R$5,15 esse pedaço, gente, ó. R$5,15. Aí, banana. Tem que comprar sim, gente. Minha mel vai estar tudo preta já, porque está muito calor. Alface, ó. Comprei alface. Eu amo salada, gente. Amo comer, almoçar, jantar, ficar lá. Esse champuzinho da Huggles, com a Maria. Porque, assim, esse aqui é bem grandão, ó. De 400ml. Eu tenho um ali, de... Não sei se é 200ml, entendeu? Daí, eu vou comprar esse. Vou mostrar pra vocês. Que veja. Tá lá no banheiro. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Como que é... Aquele ali custou R$14. E um champuzinho de... Deixa eu ver. Quantos ml? Esse aqui. Ah, de 200, gente. Ele custa o mesmo preço. É R$14. Então, compensa você comprar um de 400ml. Então, esse aqui é de camomilha. Esse é um condicionador. Tá quase acabando. Esse aqui. O outro champuzinho desse já acabou. Igual aquele. Esse tá acabando, ó. E... Esse, bem dizer, no fim. Aí, tem esse aqui, gente. Ó, da Dove. Ó, ele é bem cheiroso. Esse aqui, gente. Não precisa nem de condicionador. Vocês viram o barulhinho aí? Minha mensagem do Instagram, gente. Tô gravando pelo celular. Vocês viram, gente? Compensa muito comprar o de 400ml. Agora, eu vou ligar o computador aqui. Eu tenho um vídeo pra pôr daqui a pouco. Aí, eu vou continuar mostrando, gente. Ó. Comprei laranjas. Laranjas, que eu falei que tinha comprado. E sabonete. Pra Maria também. Eu ia comprar do líquido. Mas, do líquido, gente. 17 reais. Por enquanto, eu não vou comprar. Comprei esse aqui. Ah, comprei a bolacha da Panko. Eu amo essa marca aqui, gente. O empatecina. E... Essa massa de pastel. Esqueci a marca. Nem preciso falar a marca, né? Fica no ar. Ó, gente. O pastelzinho. Aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Aqui não tem como focar. Ó, que delícia. Só de queijo. Faltou um o quê? A gente gosta e faz mal. Refrigerante. Falta mais. Não temos. Então, Maria. Que susto. Então tá, gente. Vou guardar isso aqui. Tudo agora. Ou tudo filmando assim? Vocês gostaram da imagem missionária? Também gostei, gente. Recebi comentário. Ah, eu gostei do nome. Então vamos, então. Vamos. Oi. Por aí. Vou por aqui que a imagem tá mais clara. Então, gente. Como eu passei agora. Mais tarde eu vou na igreja. E vocês estão pedindo muito mesmo aqui, filho. Banheiro. Essa casa é tão grande, gente. Que eu tenho que escolher pra que lado que eu vou. Qual lado que eu vou mais perto. O tour pela casa, gente. Eu vou fazer, mas só vai ser na segunda. Entendeu? Já que eu volto. Gente, eu esqueci de comprar o lenço umedecido. Vamos mais guardar as coisas lá, amor. Por aí não tem como sair lá? Gente, o celular às vezes fica meio com a fala meia coisada. Quando ele tá no meio ambiente escuro. Quando tá no claro, ó. Fica bom. Esqueci de comprar o lenço umedecido. Vocês acreditam? Eu vou no mercado. Esqueço o lenço umedecido. Mas tudo bem. E vamos lá, gente. Vou guardar isso aqui primeiro. Você vai comer papel com o papai, Maria? Tem que ir lá do outro lado. Vou guardar as coisas mais fáceis. Que é a laranja. Deixa eu tirar essa bolacha aqui. Ó. Guardar a laranja. Meu subaco tá moiado, gente. Porque tá calor. Ok, Maria. Vou guardar a laranja, gente. Gente, comigo aqui. Aqui é o rodinho de pia. Escova de pia. Guardar a laranja. Vou pegar a banana, gente. Gente, eu vou guardar a... Ai, essa sombra pega tudo. Bolacha aqui. Meu subaco. Guardar a bolacha aqui. Gente, o meu irmão é que tá bagunça. Fazer o quê, né? O que que eu ia guardar? Ah, isso aqui. Gente, a mensagem que fica chegando no Instagram. Eu vou guardar essa bolacha. Eu sempre prendo, gente. Pra não puxar com esses prendedores. Que a Sandra me enviou há muito tempo, ó. Tá vendo, ó? Quando eu quiser, ela tá sequinha. Né? Não vai tá... Bonde, sabe? É que não tem mais nada pra guardar. Agora eu vou guardar... Esse aqui de banheiro. E de geladeira. Gente, esse cheiro tão gostoso, né? Lembra quando a Maria era bebezinha. Apesar dela nunca ter usado esse aqui quando era bebê. Ela sempre usou de... Da bebê Natura. Os outros... Os outros... Outros lugares... Outros, né? Gente, enquanto não volta o banheiro, ela vai ter que usar esse. Com outra patente não funciona, não tem chuveiro. Aí colocamos esse chuveirinho aqui, ó. Tá vendo? E, ó... Olha a diferença, gente. De tamanho. Olha só. Como que compensa comprar... Esse aqui, ó. Esse foi 15. Esse foi 14, 400 ml. A gente tem que saber. Tem hora pra não, né? Sair perdendo. Então, de banheiro foi só isso. Que não é comprado. Oi, moça. Ah, o computador... Ué, tinha desligado? Será que o meu vídeo foi? Ah, computadorzinho. Deve ter... Deve ter sido um... Acabou a energia e voltou. Ah, da esquina de geladeira. Tem que achar um espaço na geladeira pra guardar. Sabe o quê? Melancia, gente. Olha o melancia. Deixar vocês aqui. Oi. Ó, uma casa ficou preta já. Já que eu vou. O que você tá fazendo? Eu tô brincando. Tá, já que eu vou. Pera aí. Vou dar um dancinho. Ai, toma que bom. Vamos guardar aí. Ó, ó, ó. Sai desligado, né? É mal possível. Mãe. Oi. Mãe vai aqui, vai pra céu. Vai. O que mais que não vai fazer? Não vai jogar lá. Pera essas bonequinhas. Gente, eu vou guardar o meu carrão. Mamãe. Oi. Eu quero... Eu quero... Eu posso pegar o seu pote? Que pote? O seu potinho. Qual? Ah, gente, eu vou guardar o nosso tomate agora. Qual pote, Maria? Ah, e pode? Ó, o nosso tomate. Esse aqui eu comprei que eu vou na igreja. Eu gosto de um chiclete. Para mim. E esse aqui, gente, é vacante. Ó. Gratinho. Ai, gente, eu não falo isso que é podre, não. Fé mal. Né? Cheio de mosquito aqui, ó. E essa carne... Peraí. Peraí não, esse queijo. Queijo não, assim. Essa massa aqui eu vou guardar aqui. Porque deixar ela aberta na geladeira, ela fica seca. Vocês sabem disso, gente? Essa carne eu vou guardar assim mesmo, mas eu vou guardar no... Num patinho. Patinho não, numa tampa, gente. Ó, eu vou guardar assim mesmo. Ó, do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Assim. Ó. Assim, ó. E vamos... Guardar a geladeira. Guardar aqui. Nem que eu desligue, nem que eu for... Caiu uma mão, gente. Uma mão tá com vida. Peraí. Caiu ela, hein? Achei que tinha rachado, mas eu não gosto de uma mãozinha rachada. Vou guardar na geladeira. Vai dar assim. Gente. É isso. Agora eu vou comer meu pastel. Vou jogar isso aqui, vou jogar isso aqui. Uxa, guarda o queijo aí, ó. Ó. Na geladeira. E vou comer meu pastel. Deixar aqui que depois eu vou... Colocar água... Na jarrinha. E é isso, gente. Já que eu volto. Agora... Vou... Comer. Mas aqui eu vou ficar com um trombriz, né? Gente, comer um pastel... Que isso, tô com fome. Comi nada ainda. Pra não mentir, o que eu vou comer? Ah, tomei um leite, a hora que saí. Daí de comer esse calço. É, gente. Toda hora chega mensagem. Gravar com o celular é isso. Meio sagu o dia inteiro chegando mensagem. Vou comer... Pra não crescer dos lados. Porque crescer pra cima... Já é. Mamãe. Gente, é só de queijo, tá? Minha amiga do Larga já que tá me dando mensagem aqui. E outra leitora que tava mandando. Muito bom. Bom demais. Gente... Ah, vocês vão perguntar no vídeo. Rafa, essa janela aqui não abre? Gente, não abre. Não abre. Olha... Eu só fiquei sabendo quando... Mas, gente, cuidado. Eu praticamente mudei. Sabe? No dia que eu mudei. Não, no dia que eu vim lavar a casa. E só aquela janelinha ali, ó... Do fundo que abre. Mas só que é muito pouco ar, gente. Porque a cozinha, ela soa muito. Porque é muito abafado. E... É... Fazer o que, né, gente? Mas eu amei essa casa. Amei. E outra... Vocês estão falando sobre... Que mesmo? Ah, os móveis lá no quarto. Encostado na parede. Gente, é... Eu já sou acostumada assim. Pra mim, não vejo problema nenhum. A cama fica encostada. E... Como eu disse no vídeo. No vídeo anterior. Meu quarto tá compartilhado com a Maria. Eu vou esperar ela acostumar a casa. Se adaptar, né? Porque foi uma mudança radical. Tipo, de uma casa pra outra. Como eu já expliquei. Na outra casa. Quando eu mudava o quarto pra sala, a sala pro quarto. Gente, ela já estranhava. Vocês acreditam? Imagina uma casa. Então, a gente tem que ir tudo no tempo. Outra mensagem. Peraí, gente. Outra mensagem. Tem que ser tudo no tempo dos nossos filhos. Não a gente ir com... Ai, eu pensei isso, né? No começo eu queria que ela já ficasse lá. Outra mensagem. Eu queria também que ela já ficasse lá, gente. Mas não é assim do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Do jeito que a criança, do ritmo deles, tá? Então, por enquanto, ela vai sim dormir no meu quarto. Até ela se sentir preparada. Assim como foi deslame do peito. Foi desfraude. Vai ser ela dormir sozinha no quarto dela. Quando ela quiser, tá bom? Então, eu respondi a pergunta de vocês aí. E a cama encostada, gente, não tem jeito... Coisa nenhuma. O quarto é grande. Mas não tem como a minha cama ficar no meio. E a cama da Maria também. Não tem lógica, porque... Ah, daquele jeito eu gostei, gente. A gente tem que ser feliz... A gente tem que se sentir bem. Ser feliz com a... Como fala? Com... Aquele jeito que você colocou ali, sabe? Não pelas cabeças dos outros. Eu sei que vocês querem me ajudar e tal, gente. Mas... Assim como se eu fosse na casa de cada um de vocês. Vistos móveis lá. Eu não ia dar... Assim... Ah, você tem que colocar nesse lugar e fica mais bom. Não, né, gente? Eu ia respeitar a opinião de vocês. Aí vocês falaram... Não sei o que do fogão. Meu fogão vai ficar ali mesmo, gente. Minha cozinha ficou linda. Pra mim ficou bom. Tudo tá bom, ó. Mas eu amei. É dica de uma leitora. Ela falou... Pra mim tirar os produtos de limpeza dali e colocar lá fora na prateleira. Sim, eu vou usar essa ideia. Eu tava com uma ideia. É que o closet da Maria vai ter que tirar um pedaço. E vai ficar tipo a mesinha, gente. Eu tava com a ideia de pôr ali do lado. Lá do outro lado da pia ali. Mas só que não. Daí, já que a leitora falou dessa ideia de prateleira. Minha esposa vai fazer o prateleira. Eu vou colocar o produto de limpeza. Eu vou usar a ideia de vocês. Eu também uso, gente. A ideia de vocês. Só quando eu vejo, assim, que não for do meu agrado, eu não vou fazer. Entendeu? Mas é isso, gente. Eu vou comer feliz demais. Nem comi. Olha lá. Olha um pedaço só. Eu tenho que falar com vocês. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog aqui. Corre no canal da Maísa. Que é Mulher Vida Real. O nome dela é Maísa. Concorreu o sorteio da panela Tramontina, gente. É um jogo super lindo. De presente pra vocês. Então vão lá comentar. Quanto mais comentar o nome de vocês, pode ser que ganha, né? Então eu vou explicar vocês. E os canais, meu parceiro, tudo aqui embaixo. Abaixa o vídeo. Vai ter link de cada canal aí pra vocês conhecerem. Bom? Beijo no coração. Amo vocês de coração. Segue lá no Instagram. Obrigada a todos que gostaram da casa. Gostou também. Tem aquelas que gostou do jeito que minha casa ficou, né, gente? Foi uma ou duas pessoas que falou pra mim tirar os móveis do... Como que é? Da parede. Poucos que falou do móveis encostado, gente. Foi uns três. De novo. Pera aí, gente. Gravar com o celular é isso. Toda hora, mensagem. Então foi umas três, duas, três pessoas. Mas o resto amou. O importante é você se sentir bem com o jeito que tá ali na sua casa. Se daquele jeito que vocês viram no vídeo, gente. É daquele jeito que eu gostei, entendeu? Minha mesa aqui. Eu sei que a casa é grande. Tem espaço. Mas o quarto ali, gente. Se eu ficar colocando as coisas no meio, não vai ter nem espaço pra Maria passar e brincar. Ela gosta de brincar. Ela gosta... Entendeu? Aí se eu ficar colocando no meio, não vai dar certo. E também eu gostei daquele jeito. É tudo grande mesmo, ó. Tudo gigante. Vocês tão vendo, ó. Mas é isso. Beijo. Tchau. Tchau.